Um investimento superior a um milhão de euros permitiu a colocação de uma passagem pedonal superior sobre a Estrada Nacional 13 em Vila Praia de Âncora, uma obra que vem beneficiar cerca de uma centena de habitações. Era uma das coisas que nos fazia muita, muita, muita falta, porque sobretudo no mês de agosto, quando há muita gente aqui, e sobretudo a imigração, há muita circulação. Às vezes estávamos um quarto de hora para atravessar a estrada. Isto para nós foi a cereja em cima do bolo. É algo que já estávamos à espera há muitos anos, muitos anos, e que se realizou agora e que estamos muito contentes, muito felizes. Não podíamos ter mais felicidade que poder atravessar sem problemas de ter medo de sermos atropelados. Uma intervenção muito desejada pela população e que integra a segunda fase da empreitada de reabilitação urbana da Sandia e Vista Alegre. Esta é uma obra que já começou há muito. Começou com planeamento, com a delimitação da área de reabilitação urbana em 2014. Em 2016 foi aprovado o plano de intervenção na zona norte de Vila Praia de Âncora. Em 2018 começou esta empreitada em toda a área da Sandia e da Vista Alegre. E esta obra que hoje estamos aqui a inaugurar complementa esta intervenção que fazemos de reabilitação do espaço urbano, de criação de novas infraestruturas. Estamos a servir dezenas de habitações que estavam pedonalmente isoladas da Vila. Pessoas que, para acederem aos espaços comerciais ou à zona da praia ou do portinho, tinham que pegar no carro e ir até aqui ao lado da sua própria casa. Isso acabou. Com esta travessia pedonal as pessoas podem deslocar-se a pé às superfícies comerciais que aqui têm, à zona da praia, à zona do portinho. E é isso que estamos a fazer investir nas pessoas, complementar o investimento que fazemos em Vila Praia de Âncora, num esforço superior a 1 milhão de euros, que melhora também a vida das pessoas. Os moradores podem agora fazer um atravessamento seguro da via, que dá acesso a estabelecimentos comerciais ao portinho de Vila Praia de Âncora ou à praia.